Olá, meu nome é Edith Mesquita, eu sou nutricionista e professora da Universidade Aembi Morumbi. Eu estou hoje aqui para dar uma dica de nutrição para você. Por que tomar café da manhã é tão importante? Porque quando a gente acorda, você veio de um período de jejum de seis, oito horas, né? Então durante o período em que a gente estava dormindo, você não consumiu nada, você estava em jejum. Mas você continuou a gastar energia, porque mesmo em repouso, o seu corpo continua funcionando. Você continua respirando, seu coração continua batendo, tudo isso causa um gasto energético. Então quando a gente acorda pela manhã, você teve um grande consumo de energia durante o período noturno, mas você não se alimentou. Sendo assim, quando a gente acorda pela manhã, é importante repor essa energia que já foi gasta durante o período noturno. E esses alimentos irão, além de repor essa energia já gasta, também vão propiciar que você comece o dia com mais disposição, um raciocínio mais aguçado, por conta dessa energia que virá através desses alimentos que a gente vai estar consumindo no café da manhã. A gente deve privilegiar sempre que essa refeição seja composta por um alimento de cada um daqueles grupos que são os grupos que formam a alimentação saudável. O grupo dos reguladores, onde nós temos as frutas, o grupo dos construtores, onde a gente tem as proteínas, leite, queijos, o grupo dos carboidratos, que é o grupo dos energéticos, que a gente tem os carboidratos que são pães, principalmente pães integrais. Isso é a base de uma alimentação saudável. Tomar só um cafezinho preto e sair correndo, café é um infuso que não possui nenhum nutriente. Não tem vitaminas, não tem minerais. Sendo assim, é importante que o café da manhã seja composto por vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, que fazem a base de uma alimentação saudável. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima. Amém.